Chat, full Super Nintendo ou não? Ó, full Play 4, nossa, super Nintendo. Vocês estão achando que eu estou zoando? Tem certeza que eu pulo, Chat? 30% no Japa sabendo que eu vou perder dinheiro. Street 2 Turbo, 120. Mario Wario, 80. Baseball Bosta, 40. Dragon Quest 6, 60. Double Dragon, 140. Batman Returns, sem preço. Gatinho Azul, 70. Robozinho X, 50. Soccer 2, 50. Power League 2, 40. Puta, qual que é esse aqui, Chia? Você já jogou, é da jaleca. Mano, põe aí... Patinete com arma, 120. Nosferatu, 330. Caralho, Nosferatu. Secret of Mana 3, se não for o azar seu, 120. Fire 2, 60. Derby Stallion 3, 60. Fire 3, 60. E-City Stage, 9,6. 40. Mickey, 170. Silvallian, 50. Silvallian, 50. Dinossaurinho Robô, 50. Como é o nome desse pau-paixão aqui? Crayola Tintian. Crayola Tintian, 50. Blue Cristaldo, 60. Turtles in Time, 250. Final Fight. Mano, põe aí... Batoré, 70. Só pra... Eu vou pegar e separar isso. É ronda, 50. Baseball 2, 40. Sunk of Fever 2, 40. F1 Grand Prix 2, 70. Ó, esse é o Secret of Mana 2, 120. King of Monsters, 150. Fire 1, 80. A Bela e a Fera, 120. Slum Dunk 2, 50. Grádios 3, 120. Donkey Kong, 170. F1 Grand Prix 1, 70. Human Grand Prix, 70. Rockman X, 170. Pinóculos, 120. Menininha de Azul 2, 60. Rushin Beach, 120. Yoshi Cook, 80. Cook é bom, viu, chat? Cook é bom. O Jair já tá de papo cheio, mas Cook é bom. Bomberman 3, 80. Aladdin, 140. Dragon Ball Z2, 80. DK2, 160. Mario Kart, 220. Diana Jones, 70. Guerrinha Chinesa Verde, 50. Front Mission, 50. Mario, acho que esse é o All-Star, 120. Rock'n'Roll Racing, 220. Puyo Puyo, 70. Príncipe da Pérsia, 120. Lá vai ele! Rockman X3, 350. Dragon Ball Z, verde, 80. Dragon Ball Z amarelo, 80. Final Fight 2, 190. Down the World, 70. Amazing Tennis, 80. Maquininha de Patinto, 60. City 2000, 60. Samurai Spirit, 120. World Heroes, 90. Air Type, 120. Fatal Fury Especial, 120. Street Turbo, 140. X2, 280. Batman Returns, 180. Vou aproveitar o embalo e pôr esse Final Fight caro aqui pra mim ganhar dinheiro. Final Fight, 180. Ó, Piratinha, Repro e Chinês não tem desconto. Beleza? O que eu vou mostrar agora é Piratinha, Repro ou Chinês. Donkey Chinês, 80. R-Type Chinês, 70. Donkey 2 Chinês, 80. Metroid Chinês, 80. Essa merda que tá sem preço. Donkey 3 Chinês, 80. Mario World mais All Star, 80. Sunset Riders, 70. Wild Guns, 70. King of Dragons, 70. Gradius, 70. Street 2 Turbo, 70. Repro. Zelda Repro é o da casa? Não. 100 reais. Go Patrol, 70. Turtles in Time, 70. Wild Guns, 70. Black Chorn, 70. Agora Piratinha. GP1 e Fórmula 1, 30. Street 2, 30. Turrican, 30. STG, 30. Spunkers, 30. Top Gear, 70. E essa aqui, Super 112 em 1, 200. Americano, 20% de desconto. Pit Fighter, 110. Rock Bull Winkle, 260. The Force, 160. Clay Fighter 2, 160. Goal, 110. Stargate, 160. Mario All Star não salva, 160. Cliffhanger, 110. Simpsons, 180. NBA Jam, 150. Primal Rage, Relevo, 150. Dragon, 160. Maiden, 60. Star Fox, 180. Total Carnage, 270. Paperboy 2, 160. F-Zero, 320. FIFA 98, 120. King Arthur, 250. Ani Maniacs, 190. Porkpigs, 180. Road Hewitt, 150. Kylie Pat, 150. F-Zero Quebrado, 100 reais. Harlem Mongols, 170. Passageiro do Futuro, 160. Arte of Fighting, 160. Ski Snowboarding, 100 reais. The Dick, 140. Williams Greatest Hits, 100 reais. Rise of Robots, 120. DK2. A carcaça, ela é uma carcaça de chinês, mas a placa é original, 170. Bulls Blazer, 80. Maiden, 40. True Lies, 70. Letal Enforceners, 130. Super Copa, 150. Ys, 240. Final Fight 3 Relabel, 560. F-Zero, 320. Mario Paint, 120. Wild Guns Relabel, 270. The Tick, 180. GP1 Parte 2, 120. Batman Robin, 560. Super Star Wars, 220. Contra 3, 350. Wing Commander, 160. Race Driving, 140. Arte of Fighting, já foi. Mickey Mania, 260. Mortal 2, 250. Tasmania, 150. Mansel Fórmula Indy, 180. Goal, 120. NCA Basquete, 120. Hang Time, 80. Lamborghini, 140. X-ZHQ, 260. Rocketeer, 150. A Ilha da Garganta Cortada, 240. Leitrônica. F1 Rock 2, 130. Ultimate Immortal Relabel, 220. Lost Dimension, 100 reais. Esqueceram de mim, 120. International Super Star Soccer Deluxe, 160. Jungle Book, 160. Stargate, 160. Maximum Carnage, 350. Turtle's Tournament Fighter, 240. Ray Leão, 180. Oscar, 450. Outro Power Pig, 180. Separation Anxiet, 180. Toy Story, 140. Scooby-Doo, 130. Wesley Snipes, Stallone. Demolition Man, 150. Top Gear, 220. Golden Ghost, 240. Mano, futebol americano bosta. 50. Zoop, 60. Crush, 120. Batman Forever, 160. Clay Fighter 1, 130. Sin City, 100 reais. Alien 3 Relabel, 160. Mario Kart Relabel, 280. Vortex, 180. Vortex, 180. Return of Jedi, 240. Stanley Coop, 60. Aero Acrobat Relabel, 260. X-Men, 160. Bonker Sem Label, 200. Mario All-Star Salvano, 190. Samurai Shodal, 140. Circles Mickey, 270. Punch-Out Relabel, 130. Champions, 60. Daft Duck, 180. Pilotwins, 140. Rei do Leão, 170. Sequel Dirt Trax, 120. Stunt Race, 180. DK1, 240. Qualquer coisa não vai caber.